Oi, oi gente, tudo bem? Hoje eu vim aqui gravar um vídeo pra vocês Que é só pra uma treta Um rock muito louco que eu fui na minha vida Na verdade eu fui até umas duas semanas Me julguem e furei a quarentena Você filma e fala Você é o bichão mesmo, hein? Então, gente, ai mosquito Gente, eu vou fechar já, olha que tá cheio de mosquito aqui Bom, antes de começar esse vídeo Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito Ativa o sininho de notificação A gente tá quase chegando a 400k E essa semana ainda tem vídeo novo Então vocês ativam o sininho de notificação Pra vocês receber o vídeo, tá? Isso é muito importante Se você não viu os últimos vídeos do canal Corre lá e assiste também Me segue no meu Instagram Que eu tô postando muitos rios pra vocês Tá bombando muito A gente tá quase chegando a 100 mil seguidores lá, né? 100 mil E eu posto histórias todos os dias Eu mostro as minhas cumprinhas, né gente? Porque eu tô numa gastação de dinheiro Parece assim, né? Que não existe o amanhã Gente, pra quem não sabe Por que eu tô com meu cabelo amarrado assim Tô fazendo transição capilar Tô tirando progressiva E vou voltar pro cabelo enrolado Então eu tô postando tudo lá no meu Instagram Então se você quer acompanhar a minha transição Me segue lá no meu Instagram Então O vídeo de hoje é o seguinte Eu vim falar de um rock muito louco Que ficou mais conhecido como Como o rock do pezão Bom, gente O rock do pezão é o seguinte Pezão É um amigo nosso lá da Brahma, né gente? O pezão, ele mora lá no Canadá E ele vem de vez em quando Aí o pezão O pezão decidiu fazer a despedida dele Lá no quintal da casa da mãe dele Aí ele chamou todo mundo Fez a festa lá no funil Gente, pra quem que foi no funil? Porque é pra ninguém perturbar Tem braúnas E o funil É assim Você anda No cu da braúnas Você vai achar o funil Entendeu? Eu nunca, nem eu tinha ido pro funil Fui pro funil pela primeira vez Eu nem fui com aquelas coisas na cabeça Tipo assim Gente, eu nem ia Porque eu tava sem dinheiro pra pagar ônibus Aí o pezão falou assim Não, vou buscar o seu aí Ele buscou eu aqui em casa Falei, tá bom Aí eu falei assim Não, mas o pezão deve ser Que ele vai pedir Carne, refri, essas coisas Vou ter que pedir dinheiro pra minha família Gente, eu não tinha um centavo Aí o pezão só deu Deu um recado assim Tudo por minha conta Comida e bebida Pronto Todo mundo animou Aí foi todo mundo Eu fui pra Brauna só pra ir no rock do pezão Gente, eu fui tipo assim Pra ir num dia e voltar no outro No dia do rock do pezão Todo mundo combinou, tal O pezão vai buscar nós aqui Tá vendo? Eu, Manoely Luciana, Natália Sabrina Todo mundo O pezão buscou todo mundo E foi todo mundo No carro do pezão Aí chegou lá Eu tava meio desanimada Assim E tal Gente, olha Esse rock Escuta Aí tava meio desanimada Assim Aí Eu já tava meio assim Ah, eu acho que ia dar bom Gente, aí começou Começou um forró E tinha uma galera lá Começou um forró Aí o Bruxa passou a mão de mina Já começou a dançar um forró E minhas pernas do Bruxa Tava doendo De tanto que a gente tava Dançando um forró Aí a gente começou Tipo, desceu um morrinho Que tinha lá assim E começou a aglomerar uma galera Tipo, todo mundo que a gente Já conhece, né? Aí aglomerou uma galera E tinha um menino lá, gente Que eu já tinha ficado Eu fiquei com Com o Guigui É O ano passado Tipo, no começo do ano passado Num show E nunca mais fiquei com ele E eu tinha E tipo assim Roubam uns B.O. Uma sofoca Lembra a Una Que eu tomei raiva Da cara do Guilherme Mas um ódio Da cara do Guilherme Eu falei que eu nunca mais Ia ficar com ele Aí, gente Eu tô com chiclete Por isso que ele tá aparecendo Tem branco Da hora Aí eu falei Que eu nunca mais Ia ficar com Guilherme O Guilherme tava lá Cumprimenta aí Ele, irmã dele Irmão dele Todo mundo de boa Cumprimenta Aí Aí eu falei Sabe, né? Eu tinha Eu tinha falado Eu nunca mais Pego o Guilherme Nunca mais E eu sabe É isso mesmo Minha irmã Não pega Minha acima Tudo não pega Todo mundo não pega Beleza Você já imagina, né? Tá bom Continua a história Eu sou rock Todo mundo aglomerando E tal Assim, né? Todo mundo ficando perto Um do outro Começa Bebida Show Rolando Pá, pá, pá Aí a Luciana Tava de promessa Sentava de promessa Não vou deixar ninguém Que não sei Que tem Aí o menino Chegou lá O meu Chegou na Luciana Gata Que não sei Que tem a Luciana Deixa a promessa Pra lá Pegou ele A Natália Com cinco minutos De festa Natália Com cinco minutos De festa Chegou um menino Que eu nunca nem vi Marcelo Gente, eu nunca Ouvi falar desse menino E ele me conheceu Que chegou Me perguntando Oi, Amanda Eu falei Que é isso, gente? Que é você? Aí ele me cumprimentou Comenta A Luciana Eu não sei Quem que é esse Cumprimentou Todo mundo Passou a mão Na Natália E tchau A Natália fez assim Eu comecei a desesperar A Natália O que que a Natália Tá fazendo? Que a Natália É a santa A Natália é a santa Que não fica com ninguém E tipo assim A gente já ficou assim Gente, a Natália O que que tá acontecendo Com a Natália? Eu fiquei desesperada, gente Fiquei com muito medo Porque eu prometi Pra Natália Que eu ia cuidar dela Que eu não ia deixar ela Assim, né? Passar por nada No rock Que eu ia estar do lado dela Pra tudo Não, eu comecei a salva Que a Natália Falei, pronto Morreu Natália sumiu Esquece a Natália Natália não volta mais Foi ficar com menino Eu tava lá glomerando A Sabrina já tava chapada No globo mesmo Aí a Sabrina saiu Aí o Guilherme Chegou de mim O Guilherme chegou Aí o Guilherme começou a falar Eu vou fazer isso difícil, né? Ai, não Não quero Aí o Guilherme chegou Gente, na hora que eu comecei A beijar o Guilherme Paguei uma língua A Sabrina veio lá Do meio do escuro Surgiu a Sabrina Luciana E Emanuele Tudo junto A Sabrina começou a gritar Começou a correr mentira E começou a gritar Meu Deus Pagou a língua Pagou a língua Pagou a língua Aí a Sabrina Comecei a dar fala Comecei a rir demais Da conta Eu falei Surgiu a Sabrina Calada Eu e o Guilherme Ficou o rock Inteiro de casal Beleza O rock O barroque Vem beijar só Que beijar só Ali E a Sabrina Com o banho dela Que é o namorado dela A Luciana Com o dela Com o meu sinatário Com o maçã E eu com o Guilherme E a Carelli Com o Lucas Aí o Blue Tava solteiro O Blue O Blue Olhou pra Cacá E falou assim Cacá faz um amor Dá um beijo E o Blue Deu um beijo Na Cacá Aí todo mundo Aí gente Passou o rock Acontece uma coisa Um cara Com a arma Brota No meio do rock Aí todo mundo Já ficou assim Aí gente Eu já tava assim Eu morro Em meio dessas coisas Aí Eu tava fazendo gracinha E o Guilherme Sumiu Aí eu virei Pra irmã do Guilherme E a Nádia Eu virei pra Nádia E falei assim Nádia Oi Nádia Cadê meu momozinho Porque a gente zoou Aí eu falei Cadê meu momozinho Aí todo mundo zoou Ah momozinho Momozinho Que não sei o que tem Eu falei Cadê meu momozinho Que não sei o que tem Com o Guilherme Tinha subido Aí beleza O Guilherme voltou Aí o homem da arma Gente Aí o Diel Desespede O Diel Gente Junta aqui Junta aqui Que o homem da arma A pistola Que você tem Com um toque Que eu fiz O maior show E todo mundo assim E o Blue Já com os olhos Desse também Com o Blue Já tem a crise Do pânico O Blue Já tava desesperado Aí gente Meio que deu uma parada No rock Assim Todo mundo juntou E disse que o cara Pegou a arma E sumiu Com a arma O cara da arma Saiu Foi embora Depois do tirando Saiu Aí o Pézão falou assim No lugar da gente Continuar o rock Aqui Tem um barzinho É um botequinho No meio da estrada Assim Vamos pra lá Juntar todo mundo lá Tipo Beleza Vamos pra lá então Aí nisso gente A gente tava ouvindo Música do Fernando O Fernando tinha um carro Fernando ou o Fábio Sei lá O que é Gema Não sei quem que é quem Aí um dos dois Tava tocando o carro assim E aqui é funk Tô orando Vou deixar uns vídeos Aqui pro C Olha o funil Arruba Cheirigosa O funk Tô orando Que não sei o que tem Aí nós decidimos Todo mundo ir pra esse lugar Aí eu passei a mão na Natal E falei assim Não sai daqui Porque tem muita gente Que bebeu E a gente veio pro Pézão O Pézão já tinha sumido Nem sabia onde o Pézão tava E os meninos começaram a falar Vão, vão, vão Aí eu passei a mão na Natal Falei Fica aí Não, eu não vou entrar no carro Com ninguém Aí Nós esperamos o Pézão O Pézão vai levar O Pézão não bebe Aí gente A Sabrina monta Na garupa de um De um da moto Os meninos tudo de moto A Luciana Quando eu vou gritar A Luciana já tá na moto Do meu sim Só dando tchau Assim ó Falei assim ó A Ana Capeta Sai dessa moto O meu sim Bebeu A Luciana E foi A Natalisa Com o Dione Todo mundo entrou Em moto O Pone Colocou a Cacá E vau Foi também Gente Abafa O Guilherme Vão comigo De cá Eu não vou Entrar no carro Com você E com o Lucas Porque o Lucas Bebeu Vamos Gente O Guilherme é lento Aí eu falei Vão Amanda Entra no carro Amanda E eu Eu não vou Entrar no carro Gente Eu detesto Eu tenho muito trauma De carro Por causa do acidente Que eu sofri Se você não sabe Do meu acidente Tem um vídeo Aqui no canal Do dia do meu acidente Aí a Nadiel Que a irmã De falou assim Pode ficar tranquila Amanda Eu conheço meu irmão Meu irmão Tá de boa Pra dirigir Vamos Aí a Natália Que a cabeça Da prima Virou Pra mim Falou assim Vamos Amanda Falei Natália Você tá dando Vamos Amanda Aí a Emanuele Vamos Porque a Emanuele Tava com o Lucas E a gente acabou Que a gente foi Aí foi lá Seis pessoas Dentro do carro Aí eu quentei O Guilherme Já tava falando Mas minha cabeça Eu tava assustada Na estrada Estrada de chão E tinha uma bala Assim que a gente Foi me assustando Aí o Lucas Foi na frente Carregar as motos Vindo tudo atrás E o carro Do Fernando Bêbado Tri bêbado Ele tava andando Assim gente Assim Aí o Fernando Pegou aquele carro dele E foi E a gente falou Menino Vai devagar Porque ali tem Umas curvas Cabulosas E você vai bater Esse carro Gente A gente vindo Do nada A luz apaga Aí o Lucas Pronto Caiu de carro Bateu o carro Ele já tava embaixo Cadê as motos Também não foi Porque carro Tudo junto Com o carro Do gênio Lá Aí Aqui é três Gente A gente vai desbagir E parou o carro No que vem O Pezão Voltando de carro O Pezão Que isso Onde vocês estão indo Olha o Pezão Tá todo mundo Deixa pro postinho Meu filho Nossa Só tô Vou virar esse carro Lá na frente Foi também Não Que a gente voltou Gente Cadê o povo Da moto O Lucas Sabe Eu vou esperar Ninguém Porque se esses Me tiverem Verdes Vão chuchar Na traseira Do meu carro Agora Aí o Lucas Foi pro postinho Ô gente Nisso A Natalícia Foi fazer uma curva A Natalícia Enfiou Pra dentro Do matáfora Caiu de moto Toda ralada Todo mundo Foi batendo Mas nós Chegamos no boteco Todo mundo bateu Mas todo mundo Chegou no boteco Nós Chegamos no boteco O homem da arma Tava lá Nós olhamos assim Pronto Aí nós Brincando Não sabia O cara da arma Tava lá Não Aí chegou o dia Eu de novo Gente O homem da arma Tá aqui Gente Vamos embora Gente Vamos embora Aí E o Fernando Tribeba Do tribeba Tô falando assim Vamos fazer a resenha Vamos fazer a resenha Ai gente Fernando Cala a burra Caralho Nós já tô fazendo a resenha É o Fábio Eu acho que é o Fábio Vamos fazer a resenha Vamos fazer a resenha Cala a boca Caralho Cala a boca E o cara da arma lá É o cara da arma Chama o Lucas Pra conversar Aí eu já regalo Só Eu sei Jesus Vai matar o Lucas Vai matar o Lucas Aí Todo mundo ficou assustado Aí o cara Chegou e falou assim Aí o carro do Fernando Do Fábio lá Tava tipo assim Tocando música muito alto Aí o cara da arma Falou assim Olha aqui A música do boteco Tava tomando Tava tocando o primeiro Se você quiser ficar aqui Vai ter que tirar o som Vocês mete o pé daqui Aí todo mundo Nós vamos embora agora Fazer amor Aí o Guilherme Gente Na hora que tava Todo mundo desiste Aí ela tem Mas cadê o Guilherme Jogando sinuca Eu já sou abafada Vem aqui Guilherme Ô Guilherme Vem aqui Vem aqui Ó Guilherme Pra que Pra que Amanda Que galentidão Falei Guilherme Vem aqui Agora Você Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Passear amor Vem aqui Só eu Só eu Que você mexer Nesse freio Aí vai o Fernando Fábio Vou falar Fernando Fábio Porque eu não sei Quem que é Aí o Fernando Fábio Falou que ia dirigir Gente Eles viam Esse couro do funil Até lá Na Brauna Um cara Que eu tava Enxergando Um palmo Na frente dele Mas foi Jesus Que levou aquele carro O Fernando Fábio Não foi Aí Eles tudo lembram Nós paramos Todo mundo Chega Duas horas depois Chega Natal Toda ralada O Giel Todo regaçado O panem Todo doido Nós foi pra praça Da Brauna Chega na praça Da Brauna Nós falamos O que nós vamos fazer Ó o Fernando Fábio Vamos fazer a resenha Vamos fazer a resenha Aí todo mundo Você não vai Fizer a resenha não Aí ele aumentava O som do carro Gente Quatro horas da manhã Nós trouxas Polícia vai bater Que vai dar pulando Em todo mundo Tô filmando Vamos fazer a resenha Vamos fazer a resenha Vamos fazer a resenha Ah quem tem Vamos fazer a resenha Não caralho A resenha já acabou Já tá amanhecendo Que não sei o que tem Aí ele pegou Vamos fazer a resenha Você que tem Ai no meio disso tudo Gente eu gravei uma história Coloquei uma foto Minha do Guilherme Coloquei aquela música assim Aqui não Aqui é casal raiz Coloquei zoando né Gente aqui Gravaram a tela Gravaram a tela E todo mundo Que tava de casal A gente fez montagem De foto E colocou Uma música De setadejo Aqui é treino Nós foi zoando Zoando Deu cinco horas da manhã Nós decidimos subir o muro Pra ir embora Aí eu fui de carro com o Gui A Sabrina foi a pé A Luciana a pé Ela tá na pé Aí o Gui deixou lá na porta E tal Ele foi embora E eu fiquei esperando as meninas Gente eu vim de carro Com o Guilherme E as meninas Não chegou até agora Tá vindo Natália Luciana E Sabrina de casa E o meu tio Já acordou Eu tô escuro Ai a menina Tá que beijo Tá que beijo Tá que beijo Ai gente Eu tô aqui de casa Aqui 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 Cadê o Guilherme Ai gente O Timário O pai dessa abraça Ele sai na porta Que tá vindo assim Que que é isso Chocambado 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 Quando a gente veio Virou um peido Ele já tava tão longe Ele já tinha subido o morro Quase inteiro Inteiro E o namorado dela Também já tava lá em cima Lá em cima O tio só chegou assim Que que é isso Chocambado 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 Gente Nossa Aqui a trem foi se escana Aqui a menina foi se escana Golpito A da de galinha Subindo aqui a morro Zonada Nem despedindo os meninas Vé Morrendo de medo Paz e os abrindo Ai a gente entrou Dando fala Dando fala Dando fala Ai a gente ficou rindo Gente O rock foi muito 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 bom Foi assim Um dos melhores Espetos que eu já fiz Na minha vida Foi super divertido A gente zoou Demais Demais Os meninos andando na moto A gente entrando nos carros O menino tudo bêbado A gente zoou 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 Gente Sabe Foi assim Tão gostoso Tão gostoso Ai gente Foi muito bom Foi muito bom Festa no funil Foi ótimo Paz Foi isso gente Tomara que você Gostar desse vídeo Se inscreve no canal Se você ainda não é inscrito Ativa o sininho de notificação Curte por mais vídeos Inclusive o próximo vídeo Do canal Vai ser o vídeo Da minha formatura Pra quem não viu O último vídeo Eu contei Que a minha formatura Foi o auge Minha filha Que aconteceu Um barraco do barraco Eu vou contar O barraco Da minha formatura No próximo vídeo Então mete like Nesse vídeo aqui Pra eu poder gravar Beleza Um beijo Até o próximo vídeo Tchau Tchau